Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero vir falar do Mago dos Brancos, tá? Talvez você já ouviu falar, você trabalha com a Blaze, e por isso que você está nesse vídeo, e quer saber se realmente o Mago dos Brancos funciona. Então fica comigo até o final, que eu quero te dar alguns motivos para você não comprar ele, tá? Vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo também, dizendo qual foi o local que você ouviu falar do Mago dos Brancos. E deixa também seu comentário, dizendo de que cidade você está falando. Bom pessoal, primeiramente, o primeiro motivo para você não comprar ele, seria você comprando ele em sites fraudulentos, tá? Não em sites fraudulentos, não apenas fraudulentos, mas dependendo de onde você comprar, porque o site é apenas um, tá? O produtor deixa bem claro, e eu vou deixar para te ajudar na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, beleza? Esse seria o primeiro motivo para você não comprar ele. E o segundo motivo para você não comprar ele, você não entendendo como ele funciona, tá? Então eu vou te explicar aqui, você vai saber como que ele funciona, daí sim, você pode tomar a sua decisão de comprar ele ou não. Bom pessoal, como que funciona o Mago do Branco, tá? Eu trabalho com roleta, eu trabalho com blaze, esses mundos das apostas aí, eu trabalho, tem alguns vídeos meus aí, no YouTube já, eu colocando o resultado, eu colocando, operando com o robô automático da blaze, tudo isso. E eu fui testar o branco, como que é o branco, tá? O Mago dos Brancos. É uma lista que é recebida. O que que acontece? Eles mapeiam o padrão do... Eles mapeiam o padrão da blaze, então eles têm uma estimativa de quando vai cair o branco. Por exemplo, ele te dá um horário, por exemplo, agora nesse exato momento, deixa eu ver que hora que é, ó, agora é 10h26, por exemplo, ele te dá agora 10h26 a 10h31. Dentre esses horários é que vai cair o branco. A cada um minuto, cai duas velas, né? Tanto o branco ou o vermelho, só pra você entender. A cada um minuto são duas velas, então você calcula quantas rodadas daria da 10h26 até 10h31, daria mais ou menos umas 10 rodadas. Daí vai de estratégia de você usar, você iniciar jogando só no branco, com R$2,00, que você pegando dá R$28,00, quando chegar em 10 números, você aumenta pra R$5,00. Você pegando já daria R$70,00. Então se você olhar no final, o lucro acaba tendo lucro. E nesse tempo você acaba pegando dois brancos, tá? Você pega dois brancos, às vezes você pega três brancos, às vezes você pega quatro brancos nesse tempo. Então você tem um lucro grande, você usando esse método ali que eles mapeiam, né? Como eu falei pra vocês, eles mapeiam o padrão da Blaze. Claro que não é padronizado, até porque se fosse padronizado você teria uma assertividade de 100%. Mas ele consegue pegar, mapear o padrão e ter uma assertividade de até 90% com o mago dos brancos. Então é dessa forma que funciona. Vou recapitular pra você. 10h26, ele te dá um horário, das 10h26 a 10h31, tá possível vir branco. Então nesse tempo, você começa a fazer as suas entradas, sabendo que a cada um minuto cai duas velas, né? São duas velas que saem. Então é só você calcular quanto que vai dar e fazer um cálculo pra você jogar ali. Beleza? Pode iniciar com R$2,00. Quando chegar em R$20,00, se você pegar o branco, ainda você ganha R$8,00 ainda. Só pra você saber. Daí você aumenta pra R$5,00. Porque tem uma banca pelo menos ali de uns R$100,00 pra você fazer. Ou uma banquinha maior que você sempre vai conseguir aumentar a sua banca ali na Blaze. E isso é de certeza. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez. Vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado ali. Valeu e até o próximo vídeo.